Música Eu entraria no mar, 12 pés, lá em Tiarruco, onde rolou o WCT agora o mês passado. Pra apresentar o Supernova, o que a gente faria? Nada. A gente passaria o Geláqua. E pronto. E pedir pro Edgar. Edgar, a gente pode apresentar o Supernova? Com o Geláqua. Ir engatinhando, aqui de Pinheiros até Goianazes, ir engatinhando, só pra apresentar o Supernova. Geláqua pra vocês. Música Música